Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? A Divina Providência tudo dirige. E o que considerais como mal é remédio. São Jerônimo. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Liturgia Diária Depois da cura dos dois endemoniados, Jesus e seus discípulos cruzam novamente o lago e voltam para capar na 1 na Galileia. Mateus nos apresenta em forma de síntese os acontecimentos de modo a destacar as palavras e a ação de Jesus. Em Mateus capítulo 9, versículos de 1 a 8, trouxeram até Jesus um paralítico deitado numa cama. Jesus lhe diz, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Provavelmente aquele homem esperava que Jesus lhe mencionasse os seus pecados. Ele, porém, ao afirmar isso, provocou a ira dos mestres da lei e ficaram chocados com as palavras de Jesus e o acusaram em seus corações de blasfêmia. No íntimo, eles julgavam a Jesus. Ele, os conhecendo interiormente, disse, Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? E, dizendo isso, conclui. O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse então ao paralítico, Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Aquele homem levantou-se, tomou sua cama e voltou para a casa. Ao ser perdoado de seus pecados, Jesus estava indo à raiz do problema daquele homem. Podemos dizer que o pecado está na raiz de todos os nossos problemas. São Mateus conclui afirmando, Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. As multidões ficaram maravilhadas e louvavam a Deus por sua autoridade e poder. As pessoas não tinham ainda uma clara compreensão da identidade de Jesus, mas percebiam que Deus estava agindo diante dos seus próprios olhos. Os mestres da lei foram reduzidos ao silêncio. Devemos nos perguntar diante desse evangelho, quais são as nossas fragilidades que nos impedem de experimentar a graça e o amor de Deus em nossas vidas. Vamos rezar? Senhor, nos pedimos que pela Vossa graça sejamos curados interiormente e alcancemos a nossa conversão. Que o Vosso perdão vence em nós a paralisia da falta de amor e nos conduza ao serviço do Vosso reino. Assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.